10 milhões, São Paulo faz proposta por Kaká e recebe resposta do Japão O São Paulo fez uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Kaká, que pertence ao Tokushima Vortiz, do Japão. O tricolor tentou contratar o atleta até dezembro de 2023 com uma opção de compra e já recebeu uma resposta dos japoneses. Os dirigentes asiáticos não aceitaram os moldes da oferta do clube do Morumbi. Além do São Paulo, Atlético PR e Grêmio também fizeram ofertas semelhantes e não avançaram. Acham que vai dar negocio torcida? Fiquem ligados no canal que irei trazer as notícias em primeira mão, já se inscreva no canal e deixe o like para mais vídeos. Abraço, estamos juntos, vai SPFC!